Amigos do Vão Que Vão Capé Palhares Olha lá o cardápio dele Aí ó Café Palhares 1928 Agora moderninho E eu já estou sentado aqui Olha o meu prato Papo Caron Café Palhares Um choppinho Só não vai ter hoje a pinga Mas o resto vai ter E aí vamo que vamo comigo gente Café Palhares Belos Juntos